Hoje Apareceste afinal Torturando este ser que te adora Volta Fica comigo Só mais uma noite Quero viver junto a ti Volta, meu amor Fica comigo Não me despreze A noite é nossa E o meu amor pertence a ti Hoje eu quero paz Quero ternura Em nossa vida Quero viver Por toda a vida Pensando em ti Volta Fica comigo Fica comigo Só mais uma noite Quero viver junto a ti Volta, meu amor Fica comigo Não me despreze A noite é nossa E o meu amor E o meu amor pertence a ti Hoje Hoje eu quero paz Quero ternura Em nossa vida Quero viver Por toda a vida Pensando em ti 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 Amém